Os filhos já saíram tudo, né? Então ficamos nós dois, então a gente tem uma união mais forte ainda. Bater boca, xingar um outro, não, nunca xingar um outro, não tem esse negócio. Ele tá certo, ele tá certo, ele tá certo. Pode estar errado. Vai estar certo. Quem solta mais pum? Nossa, ele solta muito pum, Deus me livre. Eu não seguro, de jeito nenhum. Ele solta muito pum, Deus me livre.